2015 foi um ano um pouco mais preguiçoso pro cinema do que os anos anteriores. Hollywood foi medrosa, arriscou pouco, poucos diretores colocaram o pau na mesa pra fazer algo ousado, diferente. E um desses diretores foi Quentin Tarantino, que a gente sabe tem culhões suficiente pra fazer o que tem vontade e ele erra pouco. E mesmo quando ele erra, ele acerta. Django Livre é a maior bilheteria da sua carreira. Eu diria que Os Oito Odiados é um filme que quase não saiu. Quentin Tarantino distribuiu o roteiro para alguns agentes selecionados para a escolha dos atores e o roteiro vazou. Tarantino surtou, teve um ataque de mimimi e parecia um adolescente contrariado. Disse que não ia fazer mais porra nenhuma, que tinham ferrado com o filme dele, que ele ia guardar o roteiro numa gaveta e nunca mais ia tirar. Aí ele decidiu reescrever e ia lançar apenas como um livro. O Samuel L. Jackson leu o roteiro, gostou e convenceu Tarantino a fazer o filme. Ainda bem que ele não desistiu, Os Oito Odiados é o melhor filme do Tarantino desde Pulp Fiction. Extremamente bem escrito, gloriosamente filmado, e a assinatura da genialidade do cara está por todos os cantos do filme. O filme é um jogo de detetive, o espectador precisa entender o que está acontecendo e pegar todas as pistas jogadas no tabuleiro. A matemática é meio confusa e a história é a seguinte. Várias pessoas ficam presas em uma loja de armarinhos no meio de uma tempestade de neve. Dois caçadores de recompensa, um cara que se diz xerife, uma condenada, um general sulista, um mexicano e vários sujeitos mal encarados. O Samuel L. Jackson está mandando bem pra caralho, assim como o Kurt Russell. A Jennifer Jason Leigh está sensacional, e o cara que faz o pseudo xerife manda muito, muito bem. Como o Tarantino consegue tirar tanto dos atores eu não sei, mas ele tira, e tira o melhor de cada um. Apesar do filme ser um jogo de detetive, Os Oito Odiados é inspirado diretamente no filme de 82, O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, com o Kurt Russell no papel principal. Um grupo de cientistas fica preso numa estação na Antártida, no meio de uma nevasca com um ser assustador entre eles. Depois que o filme acabou, e eu pensei nisso, ficou mais foda ainda, mais foda ainda, foi saber que o Tarantino usou uma música da trilha sonora de O Enigma de Outro Mundo que foi criada para o filme, mas que nunca foi usada. O filme tem 3 horas, 3 horas de muitos diálogos, muita conversa, e a gente não consegue parar de prestar atenção. Puta que pariu, como esse Os Oito Odiados é foda e eu não vejo a hora de ver de novo. Os Oito Odiados é cinema de verdade, cinema de verdade, película, enquadramento, fotografia, atuação, trilha sonora, uma experiência única. Você pode até não gostar do filme tanto quanto eu gostei, mas não tem como negar que nenhum outro cineasta faz cinema de verdade hoje em dia que nem o Quentin Tarantino. Na coletiva de imprensa que teve depois da exibição do filme, o Tarantino disse que vai fazer só mais dois filmes e depois vai se aposentar. Se isso realmente acontecer vai ser um pecado gigantesco, pois depois de assistir Os Oito Odiados eu tenho certeza de que Quentin Tarantino é um dos maiores cineastas vivos, se não melhor. Qual o seu filme preferido do Tarantino? Deixe a sua resposta nos comentários. Eu preciso dizer uma coisa pro público do Nerd Rabugento. Eu não tô aqui por plaquinha de inscritos, eu tô aqui pra gerar conteúdo bom de verdade, coisa que parece que pouca gente tá interessada em fazer. Mas, sozinho, eu não consigo espalhar o canal, o canal tá crescendo, mas tá crescendo num ritmo devagar. É um ritmo natural, dentro do esperado, mas é devagar, e ele pode crescer mais rápido com a sua ajuda. Espalhe os vídeos que você gosta, mostre pros seus amigos, coloque nas suas redes sociais, coloque no Whatsapp 2016, tá aí, e nós vamos fazer o canal crescer muito mais nesse ano. A gente vai fazer isso juntos. Curiosidades sobre Os Oito Odiados, o Ennio Morricone não gostou de como o Tarantino usou a trilha sonora dele em Django Livre, e os dois entraram em conflitos. Em conflito, depois eles ficaram amiguinhos de novo, e ele decidiu fazer a trilha sonora dos Oito Odiados. E é o primeiro filme do Tarantino a usar basicamente uma trilha sonora original. E a primeira trilha sonora original, escrita pra Westerns, por Ennio Morricone, em quarenta anos. E o Ennio Morricone escreveu a trilha sonora sem assistir ao filme, ele apenas tinha o roteiro nas mãos, e o Tarantino teve que encaixar a música nas cenas, como ele faz sempre. Apenas onze filmes foram filmados em Ultrapanavision 70, um processo tão raro que o último filme filmado assim foi o Cartoon, de 1966, quase cinquenta anos. E apenas cinquenta cinemas do mundo se prepararam pra passar o filme nesse formato. O filme se passa no mesmo universo de Django Livre. E o filme foi apresentado pela primeira vez em São Paulo no dia 23 de novembro de 2015. E eu tava lá, fui uma das primeiras pessoas no mundo a assistir ao filme.